Olá, seja muito bem-vindo ao 100% Motor, o seu programa que toda semana traz informações e novidades sobre carros, motos, barcos, enfim, tudo o que é o universo motorizado. E hoje o programa não está diferente, está cheio de atrações e informações. Na nossa Hora da Revisão, a gente preparou uma matéria super especial para vocês saberem tudo e um pouco mais sobre o sensor de posição de borboleta. E também por uma dessas nossas andanças aí do 100% Motor, a gente foi conferir na Fundação Santo André o encontro de carros antigos, organizado pelo pessoal do antigo Autoclube de São Paulo. E também temos novidade, um vídeo bem interessante sobre o novo Palio Wicke Strada. E o nosso boletim informativo tem sempre aquela novidade esperando por você e vamos falar sobre duas rodas, sobre a Honda 250R, ela que é uma novidade que chegou aí para marcar presença entre as motos esportivas de baixa cilindrada. Tudo isso você confere daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Voltamos para o segundo bloco e eu convido você para assistir agora um encontro muito animado, organizado pela turma do Antigos Autoclube de São Paulo. É um encontro sobre carros antigos, muito interessante, que você vai conferir agora na Fundação Santo André. Olá amigos, hoje o 100% Motor está aqui na Fundação Santo André, na Avenida Príncipe de Gales 821, onde já acontece o já tradicional encontro de automóveis antigos. Nós estamos aqui com o Sr. Marcelo. O Sr. Marcelo é uma pessoa conhecidíssima no meio do antigo mobilismo. Sr. Marcelo, o senhor, além da paixão por automóveis antigos, o senhor também tem uma locadora de automóveis antigos, é isso? Sim, bom dia pessoal. A gente tem uma locadora onde a gente realiza sonhos. Você que tem carro antigo ou não tem carro antigo, gostaria de participar, passear num desses carros, a gente pode realizar o sonho, porque como o meu a gente realiza direto. A gente pode levar você, com qualquer belé, dos anos 50 até os anos 2000, para um casamento, para um aniversário, ou para uma realização de sonho onde você vai passear pela cidade de São Paulo. Temos carro dos anos 50 até os anos 2000, e bandas, tudo do gênero, a gente gosta. E convido a você para vir fazer parte aqui, todo terceiro domingo do mês, não, segundo domingo do mês, na Fundação Santo André, que é um evento que eu não deixo de participar. Ok. Marcelo, há quanto tempo, há quantos anos, existe essa locadora e como que começou? Bom, eu sou de uma família de 11 irmãos, e meu pai, na época, ele teve dois desmanches de carro, que esses carros antigos, eles eram os modernos da época, onde você não tinha muito a casa de peça para comprar as peças desses carros, você ia em desmanche. Então, eu fui criado no meio de desmanche. Então, esses carros antigos eu conheço muito bem, embora eu tenha 48 anos, minha vida inteira foi em cima desses carros. Então, para mim, é paixão mesmo, é ferrugem na veia. Ah, sim, sem dúvida, está explicado. Agora, me diz, você também, independente da locação de veículos antigos, você tem uma empresa que faz eventos, é isso? Isso, a gente faz casamento, trabalha com prestação de serviço com os carros, temos banda, decoração, cenografia para filmes. É só entrar lá, Belair Carros Antigos, é o site nosso, você participa da nossa família Belair. Belair, porque eu tenho Belair dos anos 50 até os anos 60, parando na Impala. E tem algumas outras marcas também, mas o meu preferido é o Belair. Certo, certo. Hoje você está expondo aqui, esse automóvel que é um Belair, ano 19... 54, onde a gente já teve o prazer de sentar, vários artistas, vários filmes, novelas foram feitas com esse carro. Com esse carro. E tem a Gisele Bündchen, Rodrigo Santoro, Amanda Fraçoso, Ana Hickman, todos já usaram esse carro. E para mim é um prazer. Embora, vou dizer uma coisa para vocês, eu não tenho carro moderno, só tenho carro antigo. Hoje são 22 carros antigos, 14 lambretas e a cenografia. Então você usa esses veículos no dia a dia? No dia a dia. E eu adoro quando o pessoal olha e fala, nossa, esse carro bebe, hein? Eu quero que todo mundo pense aqui, bebe. Aí eu posso comprar todos os carros que estiverem por aí, vendendo barato. Ok, Marcelo, muito obrigado. E vocês fiquem com mais um pouco de 100% Motor. Muito legal, né? E continuando aí nesse evento, a gente vai mostrar agora como que é feita a doação de alimentos, que vai para o Banco de Alimentos de Santo André. É o 100% Motor destacando aí os bastidores do evento. Olha só. O programa 100% Motor continua aqui na Fundação Santo André, agora mostrando o lado social deste evento, que é a arrecadação de alimentos aqui na Fundação Santo André, no encontro realizado pelo Antigos Autoclubes de São Paulo. Nós estamos aqui com a senhora Patrícia Veras, ela que é responsável pelo programa de segurança alimentar. Senhora Patrícia, por gentileza, nos diga o que significa essa doação para o Banco de Alimentos de Santo André. Bom, Jair, para nós, assim, é de extrema importância. Só veio agregar a arrecadação no Banco Municipal de Alimentos, que hoje atende em torno de 33 mil pessoas, ou seja, mais ou menos em torno de 155 instituições. Então, assim, mensalmente a gente tem essa arrecadação, que é de grande valia. A gente percebe que vem aumentando a cada encontro, as pessoas estão entendendo a importância de colaborar com a parte social. E a gente só tem a agradecer, Jair, sempre a esse convite, de estar trabalhando junto com vocês. Para a gente é um enorme prazer estar aqui e compartilhando um trabalho social tão importante para o município. Senhora Patrícia, existe um determinado tipo de alimento que vocês têm mais necessidade do que o outro? Sim, existe sim, Jair. É bom lembrar disso, uma pergunta bastante importante. A gente precisa muito do feijão e o arroz, que é um prato básico, que todas as instituições consomem, né? E a frequência de entrada não é tão grande. E o leite em pó, lembrando que também é bastante importante, que nós temos muitas creches. É importante esses três tipos de alimentos. Ok, muito obrigado. E você, que tem paixão por automóveis antigos, junte-se a nós, traga a sua colaboração de alimentos não perecíveis. Agora vocês ficam com mais um pouco do 100% Motor. E para terminar esse encontro aí dos carros, a gente vai conferir agora um colecionador de carros antigos que tem uma história bem interessante para contar. O programa 100% Motor continua aqui no encontro de carros antigos na Fundação Santo André. Nós estamos aqui com o senhor Júlio César. O senhor Júlio César, que é proprietário de um Volks 1969, diga-se de passagem, um carro muito bonito, muito bem cuidado e que tem a placa preta. Senhor Júlio, o que significa para o senhor ostentar essa placa preta no seu veículo? É, ostentar uma placa preta é como ter um filho e registrar. Então o carro, para mim, é isso. É, conservar a originalidade dele, 80%, 90%, sempre pulindo e para vir nos encontros de carros antigos. Certo, este veículo é um veículo que o senhor usa diariamente, não é um veículo que fica guardado, o senhor só sai em ocasiões especiais? É só em ocasiões especiais, só em encontros de carro, até gozado. Quando chove, ele não sai da garagem, né? Certo, além desse veículo, o senhor já teve outros antigos ou esse é o primeiro veículo antigo que o senhor tem? Não, eu tenho mais um, é um Opala 79, também com placa preta, 90% original e o restante é miniaturas. De carros antigos eu tenho muitas miniaturas, porque eu gosto muito desse ramo, né, do carro antigo. Então o senhor realmente é apaixonado pelo antigo mobilismo. Outra pergunta, o senhor frequenta sempre esse evento aqui? Sempre, frequento sempre esse evento, todo domingo, sem falta, estou aqui em Santo André. Ok, lembramos que o Antigos Autoclube de São Paulo está apto a realizar a avaliação do seu veículo antigo para a obtenção das placas pretas. Para maiores informações, acesse o nosso site www.antigosautoclubesp.com.br. Agora vocês ficam com um pouco mais de 100% motor. Você sonha com a placa preta? O Antigos Autoclube de São Paulo está apto a fazer a avaliação do seu veículo. Saiba mais em www.antigosautoclubesp.com.br. E aí, tá curtindo o nosso programa? É, o 100% motor ainda tem muito mais para mostrar para você. Então não sai daí não, que a gente já volta. Música Música